A gente fala agora a respeito do reality show Esta Ronda é Minha, gente, porque olha só que bacana. Foi um evento muito bom, realizado pelo Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Honda Moto 3. E o mais legal de tudo ainda, gente, é que o Rearte, através do reality show Esta Ronda é Minha, instituições de Três Lagoas foram beneficiadas com alimento, tá? Hoje nós vamos conhecer três instituições filantrópicas que receberam os donativos arrecadados durante o reality show Esta Ronda é Minha. A reportagem é do Isael Espíndola. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, as dores. Na última edição do reality show Esta Ronda é Minha, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que enganjou nas gincanas digitais e, o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou milhares de quilos de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo RCN67.com.br, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo nas rádios, com o estúdio móvel direto do evento, milhares de pessoas enganjadas. Os números impressionam. O reality show Esta Ronda é Minha, promovido pelo grupo RCN Honda Moto3, é o maior evento do Centro-Oeste. O alcance, a audiência nas mais de 65 horas de transmissão, impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou com paciência e humildade que se consegue tudo que se sonha. Inclusive, o título de bicampeão do reality. Temos um campeão para o nosso reality show de 2023. E a motocicleta zero quilômetro foi entregue no programa TVC Agora, da sexta-feira, 5 de dezembro. Vai desfrutar da sua ronda? Lógico, vou ficar com ela. Vai andar? Vou andar. Trabalhar? Trabalhar. Fazer um passeio com ela agora. Você e a esposa, né Silvano? Mas foi durante o reality que outro marco aconteceu. As doações das gincanas digitais. Gincanas que aconteceram até de madrugada. Foram quatro dias de reality, essa ronda é minha. E durante essa prova de resistência, mais de meia tonelada entre alimentos, leite, brinquedos e até fraldas geriátricas foram arrecadadas para ajudar os participantes. E claro que toda essa doação foram distribuídas para três entidades aqui em Três Lagoas. São elas, Lar dos Idosos Eurípedes Barçanufo, Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Lar dos Vicentinos. A cada carro carregado de doações para entrega, uma emoção diferente. No Lar dos Vicentinos, onde prestam assistência às famílias, a coordenadora Jane Ferreira Silva Zuc fala da importância deste gesto. Não importa se é uma caixinha de leite, se é um brinquedinho. Tudo isso faz a diferença. Então aqui nós temos as 20 famílias, são 35 crianças e a festa deles continua, né? O Natal não acabou para eles ainda, né? Então a gente só vem agradecer. A alegria das crianças em receber é muito grande. E são doações que vieram do coração de quem fez a doação e também recebida com muito carinho, muita gratidão. Então nosso muito obrigada e sempre eu gosto de frisar, uma entidade sobrevive e se mantém graças às doações. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes. Muito obrigada. No Lar dos Idosos Eurípedes Barçanufo, 32 idosos vivem no Lar, onde recebem todas as assistências que eles merecem. O Lar dos Idosos Eurípedes Barçanufo foi a segunda instituição a receber as doações. Por lá foram entregues cestas básicas, leites e fraldas geriátricas. Representa muito, porque ela tem uma simbologia muito grande para todos nós, né? O Grupo RCN sempre foi um parceiro das nossas causas aqui, né? E sempre digo que os diretores do Grupo RCN também dirigiram essa instituição. Então aqui tudo é abençoado. Talvez em razão dessa bênção que nós sempre recebemos, né? O Grupo RCN e todas as classes de Três Lagoas, né? Pecuaristas, comerciantes. O povo em geral sempre buscou colaborar com a nossa causa. E é por isso que aquilo que vocês veem aqui, né? De idosos com tratamento adequado, idosos que recebem um tratamento bem privilegiado, privilegiado, vamos dizer assim, né? Com seis refeições por dia, com trabalho de saúde, sempre em dia também, com especialidades que nós marcamos e nós buscamos. Então nós temos muito a agradecer. A terceira instituição a receber as doações foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que presta assistência não só para as mulheres que estão em tratamento do câncer, mas como toda a extensão da família dessas pacientes. Em todas elas, o nosso sentimento de gratidão. O sentimento que nós temos é de gratidão, porque isso significa muito para nós. A gelatina nós doamos todos os dias para os nossos pacientes. E o leite também. Então, portanto, é de suma importância o trabalho que vocês realizaram e contribuíram para aumentar a nossa doação aos nossos pacientes. Só temos a agradecer.